Cerca de 365 mil crianças das escolas primárias da cidade de Maputo serão administradas comprimidos contra parasitas e a bilharziose. Esta campanha, que arrancou esta segunda-feira e deverá se prolongar até a próxima sexta-feira, tem como objetivo combater doenças negligenciadas em crianças entre os 5 e 14 anos de idade. Para alcançar este objetivo, foram mobilizados mais de 1 milhão de medicais e diversos técnicos da saúde. COBE é o presidente do Conselho Autárquico de Maputo, Enesco Mish, fazer o lançamento desta campanha na escola primária das FPLM. Mish apontou a prevenção como a melhor forma de combater estas doenças.